O incêndio começou por volta das sete da manhã. Foram os vizinhos que perceberam a fumaça saindo por uma das janelas e chamaram os bombeiros. Nós arrombamos a porta de acesso à loja e observamos várias chamas, focos de chamas no interior da loja, mais precisamente ao fundo da loja. O fogo foi contido, negação que mais ou menos umas duas horas e meia de combate, fizemos um rescaldo, resfriamos as lojas ao lado ali, para evitar risco de propagação. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, todas essas lojas aqui possuem uma espécie de subsolo sem nenhum tipo de ventilação. O fogo, inclusive, teria começado no subsolo dessa loja que vende peças para veículos. As lojas vizinhas, inclusive essa do lado direito aqui, vende bancos, estofados para veículos. O risco do fogo ter passado para cá era muito grande. Inclusive, começou a pegar fogo, mas aí os vizinhos conseguiram correr para cá e tirar principalmente os estofados, que são altamente inflamáveis. Pneu, borracha, cama de ar, estofado, material de madeira de banco que eles montam aqui, materiais de plástico, de combustível, tanque de combustível de caminhão também, de carro pequeno. Todos os materiais são descartados, pequenos, altamente inflamáveis, é estocado aqui. A loja fica na região conhecida como Ferro Velho, que vende todo tipo de acessórios e peças para veículos. Não é a primeira vez que um incêndio acontece aqui. Nos próximos dias, uma perícia deve ser feita no local para avaliar se a loja tinha alvará de funcionamento e o que motivou o incêndio. Na perícia, eles vão pedir o CERCON, se tem o CERCON, se está em dia. O que nós observamos aqui é que as lojas tinham, sim, extintores na porta, no local de acesso aqui, na principal aqui. Então, essa aí vai ter feito a porta da perícia, para ver se estava regular ou não. Então, vamos lá.